Você já se perguntou como é possível ganhar dinheiro com um canal Dark unindo os nichos de prosperidade e orações? Isso sem aparecer, é claro, mas que ainda assim traz prosperidade em sua vida? Bem, prepare-se para descobrir os segredos por trás desse fenômeno incrível. Neste vídeo, vou revelar as estratégias poderosas que vão te ajudar a conquistar uma audiência fiel e a transformar seu conteúdo em um fonte de renda. Acredite, você não vai querer perder nenhum segundo dessa jornada rumo ao sucesso financeiro usando o lado espiritual. Então pegue papel e caneta, pois as dicas que vou compartilhar aqui vão mudar a sua vida. Está preparado para mergulhar nesse universo misterioso e lucrativo? Então vamos lá! Beleza pessoal, hoje eu estou aqui com esse canal de orações, canal Caminho para a Prosperidade. O canal tem pouco tempo de existência, um canal aí que foi criado provavelmente em maio, abril, né? Aqui no caso é a data de criação da conta de e-mail, não do canal. Mas ele pode ter postado vídeo um mês depois e tal. Então foi por volta de maio, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em agosto. Foi pouco tempo aí de existência, o canal já está com 115 mil inscritos. Tem 50 vídeos apenas e já tem vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. O canal provavelmente é monetizado, né? A gente não tem como saber, mas tem uma técnica que a gente faz, aperta Ctrl mais U e procura por monetização, né? Essa palavra aqui é Monetization Value True. Então provavelmente o valor da monetização está ativada. A gente entende que o canal está sim monetizado. É um canal aí que eu coloquei no Social Blade aqui, ó, 1 milhão, quase 2 milhões de visualizações só nos últimos 30 dias aqui. Com um nicho onde ele usa voz sintética, uma foto estática e textos criados provavelmente por inteligência artificial. Dá umas dicas aí de como você pode criar um canal Dark no YouTube de orações, nesse estilo aqui do Caminhos da Prosperidade, nesse vídeo aqui. Se você não precisa deixar de se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum conteúdo aí sobre canais Dark, canais de YouTube e também marketing digital, beleza? Se você quer criar o seu primeiro canal no YouTube, não sabe como, você pode iniciar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar para você um curso gratuito que já ajudou milhares de pessoas a criar o seu primeiro canal Dark no YouTube. Nele você vai aprender a editar vídeos, criar o seu canal, otimizar, fazer tudo o que você precisa para pôr o seu vídeo online hoje ainda, beleza? São três aulas apenas e você já sai com o canal pronto no YouTube. Faça lá, faça o seu cadastro e assiste que está bem legal e pode te ajudar também. Voltando aqui no Social Blade, você vê que tem muitas visualizações diárias, 168 mil em um dia, 70 mil, 60 mil, 53 mil visualizações. E para quem não sabe muito bem como funciona, quem trabalha com o mercado digital, quanto mais pessoas você impacta no seu canal, mais oportunidade você tem de gerar renda com o seu canal, tá bom? Então surgem parcerias, propostas de parceria, surgem, você pode vender como afiliado, né, produto, pode vender como produtor, criar o PLR, você pode ganhar com visualizações. Aqui o Social Blade não sabe quanto que um canal ganha, porém ele pega uma média de 25 centavos de dólares a 4 dólares por cada mil visualizações monetizadas. Ele estimou aqui que se fosse 4 dólares a cada mil visualizações monetizadas, esse canal poderia estar faturando 7.700 dólares. Isso em reais daria 3 mil reais aí no canal onde a pessoa não aparece. Vou dar um play aqui para você ver como que é o estilo de vídeos que eles fazem aqui. Talmo tem o poder de acalmar a mente, aliviar o estresse e criar uma atmosfera de serenidade em seu quarto. Mas isso é apenas o começo. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm compartilhado... Beleza, já deu para entender, né? A voz é uma voz criada por computador, uma voz gerada artificialmente por softwares de edição de vídeo e o texto também provavelmente foi na mesma pegada aí. Como que você pode criar um conteúdo assim? Vou te falar algumas ferramentas onde você pode criar isso aí. Primeiramente você vai precisar dos textos, né? Vamos clicar aqui no canal do Caminhos da Prosperidade para olhar como que é os títulos dos vídeos dele, né? Oração mais forte e poderosa para quebrar os feitiços e maldições de alguma coisa. Ouça este poderoso salmo antes de dormir e veja e surpreenda-se como ele pode ir alguma coisa. Então está resumido o título aqui, né? Por isso que eu estou falando pela metade dos títulos. Mas já deu para entender que é sempre alguma oração, alguma coisa desse estilo aí que ele propõe aqui no vídeo para poder atrair o pessoal e o pessoal assiste muito esse tipo de conteúdo. Lá, 235 mil visualizações, 239 mil, 174 mil. É um número legal de visualizações que esse canal Dark consegue todos os meses aqui com esse estilo de vídeo. Um canal recente aí no YouTube, né? Vamos clicar aqui no link deles, ver se ele divulga alguma coisa aqui, ó. Não divulga e só coloca as hashtags aqui, pelo menos nesse vídeo aqui não, eu vou clicar aqui. Bem-vindo. Coloquei outro vídeo aqui. Ah, mas ele não vende nada como produtor, como afiliado. Poderia estar vendendo para estar ganhando mais, porém ele prefere ganhar somente com as visualizações. Por que é recomendado você trabalhar com algum tipo de divulgação digital, né? Você pode vender serviços, divulgar alguma empresa, você pode, sei lá, criar um produto seu. Várias coisas que você pode fazer em um canal onde tem muitas visualizações assim. Porque a monetização de visualizações, ela é 100% dependente da empresa YouTube. Então, se YouTube encrespar com o seu canal, falar que você está fora das regras, você está lá com o negócio digital que funciona, que traz lucros para você todos os meses. E por causa de uma regra, das milhares de regras que YouTube tem, você pode perder sua monetização e acabar o seu negócio ali mesmo. Se você tem outras fontes de renda no seu canal, você pode utilizar essas outras fontes de renda, para continuar ganhando dinheiro com o seu canal, mesmo se YouTube cortar a monetização dele, tá bom? Basicamente é assim. Eu, particularmente, estou no mercado digital desde 2018 e desde 2019 vivendo 100% do mercado digital. Eu sempre vendi coisas nos meus canais de YouTube. Todos que eu já tive, todos que eu tenho, eu sempre ofereço alguma coisa paga no canal, porque a sua monetização fica complicado, fica um negócio muito instável para você trabalhar no YouTube. Mas se você não quer vender nada, existe a possibilidade de viver só com visualizações, correndo o risco de usar o negócio desabado a noite por dia. Então, tome cuidado, beleza? Fica a dica aí. Já que a gente tocou nesse assunto, nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo para eu saber se você acha legal tentar vender alguma coisa no YouTube, tentar fazer outro tipo de monetização. Qual a monetização que você faria no seu canal? Você prefere só ganhar com visualizações? Se você não acha que isso é arriscado demais? Então, comenta aí para eu saber o que vocês acham disso aí, beleza? Vamos lá. Como a gente pode criar um conteúdo desse estilo aqui? No momento que eu gravo esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo ele, mas recentemente eu liberei gratuitamente o acesso à minha plataforma de marketing digital aqui para YouTube, que é o Gatocões. Gatocões grátis. Se você clicar nesse vídeo, o que é que eu vou deixar no card? Você pode clicar no meu canal, assistir ele. Você vai ver como que você pode fazer um cadastro no Gatocões. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Gatocões, você tem ferramentas de inteligência artificial que você pode criar conteúdos também. Eu criei essa oração aqui, que é um conteúdo para aquele canal ali, com a tecnologia GPT-4. Sim, o Gatocões já trabalha com a tecnologia GPT-4. E por que eu disponibilizei também a tecnologia GPT-3 e a 3.5? Justamente porque em alguns casos a GPT-3.5 fica até melhor do que a GPT-4. Para outros tipos de conteúdo, onde você precisa de uma informação mais atualizada e tal, aí a GPT-4 é melhor, porque realmente ela tem atualização até os dias de hoje. GPT-3.5 até 2021, mas para o caso de oração, a inteligência artificial aqui, ela foi alimentada com livros, né, do mundo inteiro aí sobre religiosidade. Então, com certeza, ela consegue criar um negócio legal para você no 3.5. Mas, por exemplo, eu criei oração aqui na ferramenta inteligência artificial. Aí você tem todas as ferramentas aqui do Gatocões. Inteligência artificial, criador de oração. Deixa eu achar aqui. É bastante ferramenta, a gente fica até perdido aqui, ó. Você dá um CTRL-F, oração. Aí, ó, criar uma oração. Tá vendo aqui, ó. Você clicou aqui, você vai sair nessa ferramenta aqui. Vou pegar essa aqui como exemplo, ó. Copiar. Eu peguei como base o canal que a gente estava assistindo agora. Eu cliquei em vídeos, cliquei em alta. E vi que ele falou sobre o Salmo antes... Ouça esse poderoso Salmo antes de dormir e veja, surpreenda-se com o resultado. Então, esse vídeo pegou um milhão de visualizações. Eu falei para o sistema aqui do Gatocões criar para mim Salmo poderoso para ouvir antes de dormir. Manifestação de prosperidade. Então, eu coloquei assim, ele criou algo diferente para mim. Eu não precisei copiar conteúdo de ninguém. Ele criou algo novo, vou copiar. Depois você pode fazer a narrativa. Como você viu, ele utiliza lá a narração sintética. Em alguns vídeos, ele usa Clipchamp, em outros vídeos, ele usa Capcult. Em outros vídeos, ele ainda usa Eleven Labs. O que é isso, né? Eu já falei sobre Eleven Labs, sobre Capcult, sobre Clipchamp aqui no meu canal. Inclusive, se você fizer o curso gratuito que está aí embaixo, você vai aprender a usar o Clipchamp, beleza? Nesse exemplo aqui, a gente pode fazer com o Clipchamp mesmo. Vamos lá, abrir o Clipchamp. Fazendo o curso gratuito, você vai entender como que baixa o Clipchamp, como que instala ele. Então, faz aí depois do vídeo. Se você não sabe do que se trata essas ferramentas que eu estou falando aqui, beleza? Esse é o Clipchamp. Você tem a opção aqui, eu gravar e criar. Conversor de texto em fala. E aqui, você tem várias vozes que você pode utilizar. Em casa, a gente que é português do Brasil, né? Você pode também fazer esse tipo de canal em outros idiomas, beleza? Então, aqui você consegue fazer narrativa em outros idiomas. E o legal do YouTube é que você pode fazer de várias formas, né? Você pode fazer também com a sua voz. Você pode pegar o seu microfone e gravar com um programa chamado Audacity, por exemplo. Tá aqui no Audacity, eu tenho ele aqui, ó. Audacity. É um software de gravação de voz e edição também de áudio. Você clica aqui em REC e ele começa a falar, que ele começa a gravar o seu áudio. Depois você exporta e coloca na edição do seu vídeo aí, beleza? Vou fechar o Audacity e vou voltar aqui para o Clipchamp. Vou clicar aqui no Nicolau, vou colocar assim. Olá, isso é um teste. Só para mim ver se essa voz aqui é viável. É que eu não conheço as vozes por nome. Olá, isso é um teste. Essa aqui é muito usada, né? Você pode fazer ela ficar mais lenta, por exemplo. Ou um pouco mais lenta e também mexer aqui no baixa. Olá, isso é um teste. Tá vendo? Ele ficou outro tipo de voz. Você pode colocar outro personagem. Olá, isso é um teste. Essa aqui ficou legal. Eu vou colar a oração aqui agora. Vamos dar um play. Meu amado filho, eu, o Senhor teu Deus, estou aqui falando contigo em primeira pessoa. Quero que saibas... Tá vendo? Se colocar mais lento, fica mais legal no caso das orações aqui. Porque essas orações aqui, elas são realmente para ser lidas aí de forma lenta, né? Eu vou clicar aqui no Salvar Mídia. Ele criou para mim aqui o... Uau, tá criando, na verdade. Meu amado... Beleza, eu já tenho um vídeo de 2 minutos e 24, é o que eu preciso. Você pode também falar para a inteligência artificial criar para você uma CTA, uma chamada para ação. Se inscreve no canal e tal, e ele vai fazer uma introdução para você, beleza? Mas eu não vou falar nesse caso aqui para ser o primeiro vídeo do canal aqui. E sobre as fotos, né? Você vai ver que ele sempre está usando umas fotos aqui, tá vendo? Fotos de inteligência artificial também. Você pode criar essas fotos aqui em qualquer ferramenta da internet que faça isso. Por exemplo, o Léxica.art. Vou clicar aqui na Home do Léxica Home aqui. Você pode pedir para ele gerar a foto, ou você pode vir aqui nas fotos prontas do Léxica e escrever algo aqui na palavra-chave. No momento que eu gravo esse vídeo, está bugado o Léxica, então eu vou para outro. Tem também outro site chamado playgroundai.com. Eu gosto também desse site aqui. Pode escrever aqui. Tem várias fotos geradas por inteligência artificial aqui. Se você quiser, você pode clicar em uma foto, copiar o prompt dela, vir aqui no Create e criar outra foto com esse prompt aqui. Vou clicar aqui aqui, vou criar uma foto com 1024, generei. Você já está criando para mim uma foto única, diferente daquelas umas que você viu lá. O Léxica, por algum motivo, parou. Eu gosto também desse aqui, seart.ai, ele também faz esse tipo de serviço. A questão do seart é que ele tem aspect ratio, né? 16, 2.9. Esse aqui é o tamanho que o YouTube usa aí para para os vídeos, né? O tamanho ideal para os vídeos do YouTube aqui. Aspect ratio 16, 2.9. Tamanho da imagem aqui. Aí você coloca o prompt, eu coloquei o mesmo lá que eu peguei no playground aí. Ele está criando a imagem para mim, demora alguns segundos. Enquanto isso, a gente pode colocar também outras informações aqui, como a legenda, por exemplo. O ClipShap gera a legenda também. Você clica aqui em legendas, ligar, legendas automáticas. Vamos colocar aqui português do Brasil e legendas automáticas. Ele vai fazer uns cálculos aqui enquanto ele está criando a imagem lá e aqui ele está criando a legenda para a gente. Beleza? Aí, olha, está começando a terminar aqui, está terminando de fazer a foto que a gente pediu para ele. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Porque essas inteligências de acesso é meio bugada às vezes, olha. Ficou o ideal, mas vai ser essa aqui que a gente vai usar ali, só para ficar uma foto de fundo mesmo. Vou salvar, colocar aqui no ClipShap. Importar mídia, escolher a foto, abrir ela aqui. Agora eu vou clicar em mais, a foto vai aparecer aqui. Você pode criar uma introdução também. Você viu que ele cria uma introdução ali, olha. Deixa eu voltar nos vídeos deles ali, olha. Vamos dar um play. Essa voz aí meio com eco, para você reproduzir algo parecido com isso, você não precisa fazer igual a ele, mas se você quisesse fazer algo igual a ele, você poderia vir aqui, olha. Você vem aqui e coloca uma voz de mulher, por exemplo, um plenda. Vou dar um play. Sejam bem-vindos, orações poderosas. Vou aumentar aqui para ficar mais agudo. Sejam bem-vindos, orações poderosas. Sejam bem-vindos, orações poderosas. Beleza, suponhamos que o meu canal se chamasse isso, vou clicar aqui em mais. Beleza, aí tem aqui a introdução, você vai dar um zoom nela aqui, olha. Ctrl-C, Ctrl-V. Você coloca a mesma fala um pouquinho mais à frente do que a anterior. Sejam bem-vindos, orações poderosas. Beleza? E a legenda, eu vou apagar alguns itens aqui. Sejam bem-vindos, orações poderosas. Meu amado filho, eu, o Senhor teu Deus. Você pode pôr a legenda em outro lugar também na tela, se você quiser, como eles fizeram lá, né? Naquele canal lá. Pode editar a legenda. Cor de fundo. Você pode escolher outra cor. Tamanho. Consegue editar a legenda tranquilamente aqui no Clip Channel. Meu amado filho. E para não ficar essa foto estática, você pode procurar algum efeito que fique legal aqui também. Esse filtro aqui já ficou melhor. Pão de roxo. Orações poderosas. Meu amado filho, eu, o Senhor teu Deus, estou aqui, falando contigo em primeira pessoa. Quero que saibas que estou sempre ao teu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Por fim, você coloca uma chamada para ação. Vou deixar a voz de mulher também. Não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhar esta oração. Vou salvar. Não deixe. Colocar ela lá no final. O ideal seria você colocar também efeitos de movimento na imagem. Mas, aí teria que mexer aqui no ClipChamp. Na parte de zoom dele. Que tanto desejo. E animações. Beleza? Então você dá uma mexida nos efeitos aqui para você criar algo novo aqui. Vou deixar assim. Vou clicar em exportar. 4K. Não, 4K tem que ser o premium. Vou colocar 1080. Colocou o nome no vídeo. Ele vai aparecer para você com esse nome aqui. Com esse estilo de canal, o ideal é você postar vídeos duas, três vezes por semana. E você vai ver que algumas das suas orações vai viralizar por conta do engajamento. O pessoal desse estilo de nicho aqui, eles costumam muito comentar nos vídeos. Quando comenta, gera engajamento. Automaticamente gera mais entrega para o seu vídeo do YouTube. Tá bom? Então lá na UGATOCOIN tem a ferramenta. Você pode usar chat GPT. Pode usar outra ferramenta para criar as orações também. Mas fica a dica aí para você criar um canal Dark nesse estilo aqui. Vou deixar aqui embaixo também o link do treinamento Polo do Gato que te ensina outras estratégias de canais no YouTube para você monetizar e ganhar dinheiro na internet. Tá bom? Tem várias coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro com canais de YouTube. Espero ter ajudado aqui na tela. Tem mais vídeos sobre YouTube Marketing Digital. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau!